Olá, minhas divas! Sejam muito bem-vindos a esse canal para a gente conversar hoje sobre osteoporose na menopausa. Já deixa o teu like aqui, já compartilha com seus amigos que querem ouvir também falar sobre isso. Deixa o teu comentário aí para a gente entender se você está realmente gostando do conteúdo. E vamos aqui conversar hoje sobre osteoporose na menopausa. Sabemos que o melhor remédio é prevenir, mas a incidência que acontece de osteoporose, de osteopenia na menopausa, faz com que a gente tenha que entender, se volte aí para entender a nossa saúde, a nossa massa óssea. Quando nós falamos em menopausa e osteoporose, logo vem a questão do cálcio. Eu tenho níveis suficientes de cálcio no meu corpo? Eu preciso suplementar? E também logo vem a história que a gente precisa do leite para ter esses bons níveis de cálcio no nosso corpo. Mas nós já sabemos que conseguimos cálcio também através das hortaliças, através das sementes e também dos chás. Que não é só o leite que nos dá esse poder de ter cálcio na nossa alimentação. Mas também quem de nós algumas vezes chegou até o médico e perguntou assim, olha, pelo amor de Deus, me dá um suplemento de cálcio aí porque a minha mãe tem osteoporose, minhas irmãs também têm e eu estou morrendo de medo porque então geneticamente eu sou favorecida para ter esse tipo de problema na menopausa. Isso procede? Um pouco, porque a gente sabe também que não somos reféns da genética. O que vale mesmo é a nossa epigenética, que é o ambiente que a gente vive. Vamos entender então um pouquinho agora do que seria isso tudo. Como diz a minha mãezinha, o buraco é mais embaixo. Não é só entender que precisa de cálcio. Tem outros fatores que nós precisamos entender para ter noção do que é a nossa saúde, da nossa massa óssea. Vemos que a osteoporose é uma doença silenciosa, ou seja, a gente não sente dor enquanto ela está se instalando. Mas, eis que um dia, um belo dia, do nada, você sofre uma queda e pode quebrar aí o fêmur, pode quebrar alguma parte do teu corpo, até mesmo alguma parte da coluna. E isso vai demandar muito tempo para essa recuperação acontecer. Bom, nesse tempo de recuperação pode acontecer risco de trombose, pode acontecer uma embolia pulmonar e isso pode ser sim fatal. Então, a gente nunca ouviu falar que a osteoporose mata, nunca se ouviu falar que alguém morreu de osteoporose. Porém, essas comorbidades que acontecem, esses fatores fazem com que sim, a gente tenha que prestar muita atenção na questão da osteoporose. É o que a gente chama aí de morbimortalidade, que é quando acontece esse fator de outros fatores junto ali contribuíram para uma doença que não é fatal acabar sendo fatal sim. Bom, mas vamos entender então o que acontece no nosso corpinho na menopausa para que esse risco de osteoporose fique tão eminente assim. Nós temos duas principais células na nossa massa óssea, que são a osteoblastos e a osteoclastos. Esse nomezinho meio difícil de a gente falar, de a gente até guardar na cabeça, mas como aqui a gente quer descomplicar, eu vou falar então nas células que constroem e nas células que destroem a nossa massa óssea. Que é o caso desses dois nomezinhos aí acontecerem. A osteoplastos vai construir a nossa camada óssea, a nossa massa óssea e a osteoclastos vai destruir. A vida toda elas vão ficar nessa briga aí dentro do nosso osso. Uma vai construir células para promover o crescimento, para promover a formação desse osso e a outra vai promover a destruição para que a gente possa existir, o crescimento inclusive. A gente vai crescendo durante a nossa vida e isso precisa ir sendo desconstruído e construído para haver uma evolução. Tá, até agora está tudo certo, a gente entendeu que uma promove a construção e a outra destrói. Mas o que acontece na menopausa? Adivinha ao que está ligado essas células que constroem o nosso osso? Exatamente, acertou quem falou aí que ela está ligada ao estradiol. Diretamente ligada à produção de estradiol. Então se eu não tenho mais a produção de estradiol, durante o meu climatério eu venho sofrendo a queda desse hormônio do estradiol, chegando efetivamente na menopausa eu não tenho mais essa produção de estradiol no meu corpo, automaticamente eu paro de produzir as células que constroem o meu osso. Porém, as células que destrói, elas não precisam do estradiol para continuar acontecendo. E aí acontece o desequilíbrio. Existe então esse momento desfavorável do qual uma que estaria ali construindo para funcionar e a que destrói continua destruindo a ponto de deixar o nosso osso muitas vezes poroso, arenoso. Ele fica realmente como se fosse uma renda. Para se ter uma visão melhor do que seria isso, fica todo cheio de buraquinhos ali como se fosse uma situação arenosa, areiosa do nosso osso. Bom, mas então quer dizer que simplesmente eu suplementar o estradiol vai resolver o meu problema? Eu vou sanar esse problema de osteoporose? Não. Como diz a minha mãezinha querida, minha santa mãezinha, o buraco é mais embaixo, gurias. E a gente precisa aí de um fator muito importante que é a vitamina D, tá? A vitamina D vai ser o transportador do cálcio. Porque de nada vai adiantar nós termos aí os níveis apropriados de cálcio no nosso corpo se não tiver um condutor que vai lá na nossa corrente sanguínea pegar esse cálcio e levar para o osso. Tem duas coisas que podem acontecer nesse momento se não houver esses bons níveis de vitamina D no nosso corpo. Primeiro, esse cálcio não vai para o osso, ou seja, não vai ajudar em nada, mesmo eu tendo suplementado aí com a modulação hormonal com o estradiol. E outro fator é que esse cálcio vai ficar jogado dentro da minha corrente sanguínea podendo sim causar problemas cardiovasculares, como um infarto, por exemplo. Nós sabemos também que na menopausa a mulher se iguala ao homem e até mesmo ultrapassa as condições que o homem tem, o sexo masculino, de ter um problema cardiovascular. Então esse talvez seja um dos fatores muito importantes para a gente prestar atenção inclusive na questão dos nossos possíveis problemas cardiovasculares. Bom, então aqui eu já tenho dois fatores. Eu tenho a vitamina D como transportador do cálcio, eu tenho que ter bons níveis de cálcio e também eu tenho que ter o estradiol funcionando aí no meu corpo para poder existir uma atividade favorável na minha massa óssea. Está tudo certo agora? Ainda não. Nós temos um outro fator muito importante que nós devemos prestar atenção e agora a gente vai entender por que que quando se fala em musculação na menopausa para prevenir osteoporose, a gente precisa realmente dar ouvidos para quando falam isso. Sabe-se que a atividade física de impacto, tá? De impacto é aquela que tem peso junto, então seria a musculação, por isso que se fala tanto na musculação, ou ainda o exercício resistido, que é quando junta a musculação com o exercício cardiovascular. Mas vamos falar basicamente da musculação. Por que que ela é tão importante? Bom, não é possível ativar, mesmo tendo esses outros fatores que a gente conversou agora, esses outros fatores favoráveis já no nosso corpo, e mesmo assim não fazer a musculação, não vai ser possível ativar o osteoblastos, que são as células que constroem o nosso osso. Por quê? Porque o músculo está ligado aos nossos ossos pelos tendões. E é necessária essa fricção, essa tensão aí entre os tendões que acontece na musculação, para então acontecer um estímulo da produção dessas células do bem. Bom, nós precisamos entender que se a gente resolve fazer simplesmente a hidroginástica, ou a caminhada, ou qualquer outro exercício que não tenha esse peso da musculação, não vai resolver, porque é essa fricção dos tendões que vai fazer a produção dessas células do bem acontecerem. Bom, o resumo da ópera aqui, gurias, é que nós precisamos então do estradiol para a produção dessas células do bem. Nós precisamos da vitamina D para transportar o cálcio da nossa corrente sanguínea para o nosso osso. E nós precisamos também da musculação para ativar a produção do osteoblastos, que são as células que fazem a formação do nosso osso. Se a gente conseguir ter esse equilíbrio de tudo isso, essas coisas começam a ficar perfeitas, e a gente realmente evita essa situação de ter osteoporose. Uma outra coisa que a gente precisa ficar muito atenta, gurias, a questão quando acontece esse desequilíbrio aí entre a produção das células do bem e das células que destroem, da que constrói para aquela célula que destrói, é o fato que nós podemos começar a perder cálcio na urina também. Então, se muitas vezes ela não fica jogada na corrente sanguínea, nós começamos a perder ela através da urina. Isso nos faz levar para um estudo, inclusive, que tem a respeito disso, que nós perdemos a nossa massa óssea, ela diminui em 2 a 3% por ano. Então, aqui fica a dica também da gente procurar junto ao nosso médico, não só pedir a reposição do cálcio para ele, mas que a gente peça também aquele exame que mede aí como é que estão os nossos ossos, que é a desentometria óssea. Esse exame, ele consegue verificar como é que estão a nossa saúde, a nossa massa óssea, para evitar que a gente só perceba isso, porque lembra, a gente não vai perceber esse cálcio saindo na urina, a gente também não vai perceber que o nosso osso está ficando cada vez mais poroso, mais arenoso, somente quando chegar realmente a osteoporose que nós vamos ver. Então, para evitar isso, quando nós formos conversar com o nosso médico, pedir para ele esse exame que vai constar, vai analisar como é que está essa situação da nossa saúde da massa óssea e, então, começar a ter os cuidados que precisam ter a respeito de tudo isso. Então, fica aqui a nossa dica de que se presta atenção no nosso corpo como um todo, não só na reposição, não só na vitamina D, não só no cálcio e também não só na atividade física. Se eu fizer uma só dessas coisas aí, ou duas, ou três, não vai resolver. Eu preciso desse contexto, porque o nosso corpo, essa engrenagem mágica, divina, que é o nosso corpo, ele funciona dessa forma, ele não é isolado, um sempre vai depender do outro. E, para mim, isso é a parte mais encantadora desse processo todo. Porque eu sei que eu ficar aqui, no meu cantinho, simplesmente fazendo a reposição hormonal, não vai resolver. Eu ter sido apaixonada a minha vida inteira por fazer musculação e, agora, eu simplesmente fazer musculação e não dar bola para o resto, também não vai resolver. O meu corpo fala comigo e eu preciso escutá-lo. Com o conhecimento certo, de posse das informações certas, eu posso, sim, ter a escolha de fazer aquilo que é melhor para mim, para o meu corpo, para o meu bem-estar, para a minha saúde na menopausa. Certo, minhas amadas? O vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha dado nenhum nó na cabeça aí. Eu acho que não ficou muito claro a forma como eu expliquei aqui. E compartilhe esse vídeo com quem não consegue entender por que tem que fazer musculação na menopausa. Partilhe esse vídeo, vai começar a entender e vai, sim, começar a pôr isso em prática. Tá certo? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. E deixe seu comentário aqui para eu entender, ver se você entender o conteúdo. Tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!